E aí, Elias, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, galera. É o seguinte, mano, ó, o Nicolas aqui, ele cortou oito pipa, vai estar em alguns vídeos aí pra vocês. Ixi, tá emocionado já. É, calma, calma. Ele tá emocionado. Como tudo é gravado, ó, é o seguinte, ó, ele quer, ele quer, ele quer minha carretilha, galera, ele quer minha carretilha. E aí, o que que vai acontecer aqui? Nós vamos tirar um relo, ele, ele contra o Alan aqui, ó, os dois. Se ele cortar os dois, aí ele leva minha carretilha embora. Pode ser? Pode ser aí, você leva a carretilha embora, beleza? Cortou os dois, leva a carretilha embora. Aí, você pode levar a carretilha e mais cinco pipa. Bora? E aí? Ó, os três. Não, mas é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, ó, se você tomar relo, você vai andar pelado aqui, não vai? Vai descer correndo pelado aí, galera, ó. É, aí, ó. Se você não paga, é casco. É. Aí, galera, ó, tá enrolando a linha. Você vai querer cortar nada, cara. E se, e se, e se? Hã? A carretilha. Se cortar. Não, se cortar não ganha nada, né, o sonho do cá, você não vai ajudar seu amigo? Não, vai se não cortar. Joga, joga extração logo. Se cortar, você ganha cinco pipa. Cinco pipa? É. Mas escolhe? Escolhe, escolhe. Vamos fazer um fechão da hora, então. Tá bom, vai, tá bom, chegando a carretilha, vai. Vamos parar um pouco de garuá, acabou. Ô, vocês estavam em choque? O que aconteceu? Vocês estavam em choque? Os caras estavam em choque. Ô, vocês estavam em choque? O que aconteceu? Lógico que ela leva a nossa lata lá. Você é bobo, pô. Ô, é doido. É o que é de boa, caramba. Nossa, eu vou chutar pipa, tá na chuva hoje. Vai, vai, vai sim. Confia. Confia. Vixe, vixe. Boca de tilapia. Vixe. Olha a boca de tilapia. Olha o pedido do cara, bunda preta e o cara tá querendo. Eu tô trabalhando. E aí, galera, você acha que ele vai cortar? Cortar dois. Ó, se ele cortar os caras aí, ele vai ganhar na carretilha. Só porque ele tá chorando. Eu pensava, né? Cortou oito de uma vez. Cortou oito já hoje. Ninguém conseguiu cortar. Não, se ele cortar os dois aí, ó. Cortar o Alan e o... E o Boca de 09. Igualzinho, né? Igualzinho, 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 pô. O que é que você tá falando, moleque? Esses caras demais, velho. Os caras ficam enxogues só porque passou o homo, velho. O que é que os caras tão fazendo o que é aqui? Tá gastando gasolina. Olha a família, vai soltar pipa na chuva. Não, mas é só ele, é só ele, é só ele. É só ele e os caras, pô. Ó, tchau, ó. Tá dormindo. Olha lá. Já fui, o tá dormindo logo os caras, Xepo. Eu vou esperar nada. Olha lá, você tá dormindo. Xepo, Xepo. Passa de novo, passa de novo. Passa de novo. Passa de novo. Tchau. 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 Ai, não bota pipa pra usar bolinho. Ai, vou lá na minha mão. Olha, seu amor. Olha cá, olha cá, olha cá. Nossa. Pronto aí, ó. O maluco ganhou a carretilha lá. Ó, o maluco ganhou a carretilha. Vem tirar ela. Vem, tira. 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 Os caras não estão me deixando nenhum pano aqui, ó. Nossa, mas ainda nem vou soltar. Olha. Você é vacilão, pô. Acho que tem uma carretilha aqui, ó. Cadê? Tem a carretilha que o Chino deixou aqui, ó. Já amarra aí, ó. Vamos, Nicolas Cage. Mano, vai perder a carretilha, velho. Vai, velho. O tirante todo torto, velho Vai, jogo 9 Os caras, os caras, galera Olha ali, olha ali Puxa, Gustavo, puxa Puxa aqui, ó Passou Aí, já entra no outro Os caras Olha o Zé Filho, é tudo Os caras, o outro já pegou Nossa Pegou o outro aí, dá uma cagada Isso, tá subindo ali, ó Tá subindo ali atrás Ó, os culpas aí Tomou health E aí, velho Que isso, mano E aí Olha lá Olha lá Olha quem é lá, galera Logo cai, ó Ó o carro, ó, ó Quero ver, hein Não merece, né Não merece, não merece Caramba, até seus amigos, velho Tá falando que você não merece Só que quem fala que não merece E aí, Caio Beleza? Chupa cabra aí, cortou 8 Você acha que merece carretilha ou não? 9 Merece não, né Não Não merece, hein Tem que fazer que nem eu Ó, ó Não merece É, ele é fominha, velho É, então tá gordinho, tá grandinho Pô, eu te cortei com um botequinho Boa Nossa, de novo, velho Já rasgou, já era Só do Caio Verguei do Caio É, do Caio a flechinha Bate, abate Deixa quieto Olha esse cara, tá com medo Olha o que eu falo com o Caio Nem que a gente não sentei Pode estourar, Caio Pode estourar, pode estourar Olha lá, olha lá Olha lá, é, ó Sai fora, gente, sai fora Vai ir no real, cara Ele vai ficar soltando durante a semana? Soltando sozinho Vai machucar, vai machucar Vai machucar Olha meu carro, olha meu carro Não, 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 não Não, não, não Vai tu aí, não te vai dar de novo Não, não, não Tô vendo que vai dar de novo Já não Ó, vai cortar a mão, ó Tá travando do lado Caralho, o bicho é fominha, né Tá bom, vai lá, chão? Tá ficando Espera aí, se banguela Tá bom, vai, tá bom Vai, vai Cadê? Olha o teu chimico aí Tá bom, chega, chega Chega, vai A boca, velho Caralho, vai furar um pra outro Não, fica meio molho Corta não, corta não Aí, galera, pra gente encerrar o vídeo O boca de zero, nove Contra o Nicolas Cage Só pra gente encerrar o vídeo aqui, ó E o outro mano vai atrás da pipa Caralho não paga, não Vai, filho Só pra me encerrar esse vídeo, vai Tchau Nossa Aí, aí, aí Aí, meu alguém é aqui, louco Nossa, vai perder sozinho Você é louco, velho Tá com medo do Caio? Tá com medo? Tá com medo do Caio, velho O Caio domina, filho Ó o carro, ó o carro A Caio Tira aqui Nossa, os caras Fui até embora Você é louco, essa Caio Tira Tá zoada, porra Não vai, não vai, não vai Ele vai ficar com medo Tchau Tá travando, tá travando Ó os caras na xepa Ó, vai subir mais um Já passa nesse daí, ó Ixi, que brelação é essa aí Ixi, que brelação é essa aí quebrou eu vou te empurrar a cara fez mano guarda guarda que dá para colar vou guardar né é só ela lá esses caras enrolar demais vai pegar fora cai vai 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 nada chega nossa vai jogar nos seus dedos caiu para se vai afundar vixe velho esses caras é ruim demais de relo mano onde que ele foi ó você tá fugindo ah o caio sabe lá sair se você cortar o caio a carretilha é sua não vem se você cortar o caio a carretilha é sua hein vai cair vai cair vai cair vai cair ah vai afundar velho o cara corta o fio mas não corta o pipa dele mano então choque ele é você é louco mano esse cara não vai e aí pô ô 09 ó ó minha vai quero ver hein e aí tá torcendo pra quem Oxe, pro Caio, né? É um pipa, né? Vai, Caio! Tchau. 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 Ô, Caio! Você pode puxar? Você é louco, velho. E aí? É, foda, né? Ah, você fugiu demais. Não valeu, não. Valeu, não. Valeu, não. Valeu, não. É, galera. É isso. Vai deixando aquele like, se inscrevendo. E até o próximo vídeo, né? Pra vocês.